Saudações, pessoal! Hoje nós viemos novamente aqui na mansão da Hebe Camargo, aqui no Morumbi. Vamos contar, inclusive desmentir uma história da mansão destruída, que é uma outra casa, não tem nada a ver com essa. A gente já esteve aqui em 2020, no final do ano. Falamos com o Cláudio, que era o sobrinho da Hebe, infelizmente ele faleceu, vítima de covid, mas hoje a gente vai fazer um bate-papo, isso que é legal, eu vim novamente aqui para a gente poder fazer um bate-papo com o Marcelo Camargo, ele vai contar umas histórias, o filho da Hebe, sobre os carros e sobre histórias que ele teve juntamente com a Hebe. Então é uma matéria diferente, a gente vai ter agora uma introdução que eu fiz no outro vídeo, detalhando os modelos e tudo mais, depois a gente já vai direto para o bate-papo, confere aí. Muito bem pessoal, e hoje nós temos uma matéria bastante especial aqui na garagem, eu vim até a casa da Hebe, isso mesmo, vim até a casa da Hebe Camargo, a maior apresentadora da TV brasileira, para conhecer a coleção de Mercedes, são cinco Mercedes, alguns de épocas distintas, mas são versões bem legais, e como a gente vai poder ver cada um deles agora em detalhes, e como a gente pode ver, quem quiser saber mais sobre a Hebe, além da pesquisa, está aparecendo aí o Instagram oficial, e também vale a pena assistir a série, passando na Globo e também no Globoplay, lá tem a história, inclusive essa paixão dela por carros e por Mercedes, ela fica bem evidenciada. Bom, começando por aqui, SLK, essa é uma SLK, SLK é um carro interessante, como a gente sabe, como ele é um carro que a Mercedes buscou inspiração lá na 190 SL, na pagoda, e esse carro veio nos anos 90 justamente com esse espírito de renovação e de juventude, né, algo que a Mercedes também, apesar de ser uma marca conservadora, sempre vendeu muito essa imagem, né, os carros da marca tem essa confiabilidade, essa ideia também. O SLK é uma SLK 230 compressor, é bem interessante que essa foi a primeira versão vendida aqui no Brasil, até inclusive esse é o segundo SLK que roda no Brasil, então é um carro historicamente bem interessante também. Rodando por aqui a gente chega num outro modelo que é fantástico e também tem bem cara de hebe, quando a gente pensa em algo mais glamuroso, que é uma classe S, né, então ela realmente tem aí 6 metros de comprimento, muito luxo, muito requinte. Uma curiosidade é que todos os carros são blindados, isso é uma coisa interessante também, e até vou mostrar aqui pra gente ver na parte interna o espaço traseiro, né, uma coisa legal. A geração W220, a Mercedes, como a gente sabe, a classe S da Mercedes, ela introduz novas tecnologias que vão depois pros outros modelos da Mercedes, né, e a W220 foi um marco nesse sentido, tem muita coisa legal, muita tecnologia embarcada aqui, em comparação com a W140, ela foi um salto aí de evolução, né. E o que é mais interessante na verdade de estar aqui é pensar, não só, tô aqui na casa da Hebe, claro, mas pensando aqui que ela dirigia os carros, a gente vai saber daqui a pouco alguns detalhes, mas ela guiava os carros, né, então isso é uma coisa interessantíssima também, quando a gente pensa que a Hebe também era uma entusiasta como nós, né. aqui CLS, o Mercedes aí que saiu situado entre a classe E e a classe S, nós já conhecemos na garagem, esse aqui é um exemplar de primeira geração, é um carro legal também, né, ele parece uma flecha, e na verdade ele acabou inaugurando também um outro, um outro estilo, uma outra questão de design dentro da Mercedes-Benz, eu acho que ele acabou se tornando uma referência em estilo. E eu deixei essas duas últimas para o final porque, na verdade, aqui nós temos mais de 1.200 cavalos, força bruta de sobra, são justamente dois exemplares da S65 AMG, aí a versão que tá no topo da cadeia alimentar automotiva dos AMGs, então nós temos debaixo desses longos capôs, motores V12, mais 600 cavalos, e duas características, essa é uma W220 e aquela é uma W221, então uma evolução. Foi o último carro que a Hebe comprou, então ele tem um apreço especial também, a gente vai conversar com o Claudio daqui a pouco para entender um pouco mais sobre isso. Essa S65 W220 é um carro realmente mais raro, são carros mais raros de serem vistos aqui no Brasil, por conta do preço, por conta da configuração, eles são carros que tem realmente um grande motor, essa fase teve V12, Biturby V12 aspirado também, vale lembrar. E chegamos aqui na S65 W221, esse foi o último carro aí que a Hebe comprou, e o que é legal desse carro é que, enfim, são 612 cavalos, esse sedã, ele era o sedã mais potente do mundo, até a chegada dos Hellcat, né, do Charger Hellcat. Isso realmente é algo bem interessante quando a gente fala em termos de, não só de exclusividade, né, mais de gosto pessoal, né, você tá aqui sem imaginar a Hebe acelerando aqui esse carro, só para ouvir o ronco do V12, fantástico. E uma coisa bacana que eu sempre falo dos Mercedes, ele já tem aquele sistema de sucção, né, aliás, a W220 já tem, né, o que é bacana desse carro também, além do V12, né, é o estado geral e esse cheiro de Mercedes que a gente reconhece, que eu costumo comentar aí nas nossas matérias. Primeiro eu mostrei de frente, agora vou mostrar alguns detalhes de traseira, né, SLK 230, quem segue o canal sabe que antes do Cosworth a gente chegou a ver SLK também, um carro que eu gosto bastante, um detalhe, esse carro, deixa eu ver aqui, acho que ele é automático também. Curiosamente, como falei, todos os carros são blindados, inclusive a capota da SLK não abre, né, mas é um carro já aí com pouco mais de 20 anos, mas bastante charmoso, vale ressaltar. Comentei sobre o tamanho da S600, não só o tamanho dela em relação a SLK, mas enfim, realmente cheio de estilo, foi blindado também na Alemanha, esse carro interessante, essa característica. CLS também, o carro que nós testamos já na garagem da terceira geração e aqui, claro, dá para ver bem a diferença entre as duas gerações da classe S, né, S65 AMG, W220 e a W221. Realmente, carros bastante icônicos, né, e carros bem legais quando a gente fala não só da classe S, mas a própria história da AMG. Muito bem, pessoal, estou aqui com o Marcelo Camargo. Marcelo, obrigado aí pelo convite. E a gente resolveu fazer essa outra matéria justamente para falar não só sobre os Mercedes, claro, também é uma paixão minha, gosto muito de Mercedes, mas sobre esse legado da Hebe, né, a Hebe deixou tanto um trabalho fantástico na televisão, no rádio, enfim, mas também para nós, entusiastas automotivos, deixou esse legado de paixão por carros, né, que é uma coisa fantástica. Comentei há pouco na cabeça do vídeo, quando eu estive aqui falando com o Cláudio, né, infelizmente aí faleceu, né, sobre os carros, a paixão dele, a relação dele com a Hebe, né, e nada melhor do que, claro, falar com o filho da Hebe, que sempre aparecia no programa de vez em quando e tal, mas ela sempre parecia uma pessoa muito carinhosa, né, para contar histórias de carro. Até antes de falar dos Mercedes, né, eu comentei no nosso Instagram, aliás, os carros agora vão ser vendidos, enfim, né, e até uma ideia interessante do ponto de vista de coleção, né, porque são carros aí que têm uma certa manutenção, enfim, e logicamente são carros que têm um histórico legal e a Hebe andou em todos para nós, entusiastas, né, uma das coisas mais legais, especialmente o S65 ali, eu imagino a Hebe acelerando aqui, sensacional. Bom, Marcelo, antes de falar, aqui a gente está na casa da Hebe, antes de falar dos carros e de histórias, vamos comentar aquilo que a gente conversou um pouquinho antes sobre a questão da casa, que essa é a casa da Hebe conhecida. Sim, sim, essa aqui na cidade de Jardim, que muita gente ainda fala daquela casa que apareceu a mansão abandonada de Hebe Camargo, aquela casa era do Lélio, no Morumbi, nós moramos lá de 79 até o ano 2000, saímos e nunca mais voltamos, porque o Lélio faleceu e ela entregou uma chave para a filha dele e outra para o filho, e nunca mais voltamos. Então, para mim também foi uma surpresa ver a casa naquele estado. Mas depois ela veio para cá e essa aqui está conservadíssima, Cláudio morou aqui, Helena ainda mora, então está tudo em ordem aqui. Aquela casa era do Lélio. Ah, fantástico. E até antes de falar de Mercedes, eu quero que você conta uma história que a gente estava falando antes de um Oldsmobile que a Hebe teve. Você falou alguma coisa? Sim, quando eu cresci, nasci, ela já tinha esse Oldsmobile 65, era um Oldsmobile branco, lindo assim, e andei muito. E ela dirigindo, minha mãe adorava dirigir, sabe? Ela adorava dirigir, ela adorava acenar no semáforo, que parava, o pessoal reconhecia, começava a mandar beijos, tudo, então é muito legal. Então ela teve esse Oldsmobile 65, ficou com a gente muito tempo. Ah, fantástico. Bom, agora desses Mercedes, enfim, não sei se você quer começar pelo começo, eu lembro que a gente estava falando antes, você falou, ah, eu lembro do SLK quando chegou aqui. Quer ir lá, a gente vai... Vamos, na verdade, Renato, o sonho dela era ter realmente o Mercedes, né? E demorou, não foi uma coisa da noite para o dia. Acho que o primeiro modelo que ela teve foi um 90, sabe? Ah, bacana. É, então demorou. Era aquela 190, sabe? Sim, 190 E, sem dúvida. Essa SLK, eu lembro do dia que chegou, ela ficou encantada com o carro todo. Só que quando ela entrou, os bancos dentro eram tudo vermelho. Ah, incrível. E eu achei lindo, eu achava lindo. Ela não gostou, Renato, você acredita? Fez o Claudio levar lá e trocar os bancos para o preto. Pô, é incrível. E... Mas você chegou a dirigir também os carros e tal, enfim? Sim, essa aqui muito, inclusive, ela blindou o carro. Sim. Né? E... Que assim, a gente ficou meio triste porque perdeu o charme de abrir a capota, mas nos salvou de um assalto, você acredita? Ah, tem uma história, sim. Eu estava dirigindo e aí a pessoa bateu com o revólver no vidro e estava blindado, né? Sim. Então aí, graças a Deus, não aconteceu nada. Felizmente, deu certo, né? É, então a blindagem... Quer dizer, infelizmente, para a nossa cidade, mas... Verdade. Enfim. É. Agora, essa branca aqui eu tenho uma história engraçada, Renato. Ah, essa aqui eu acho um dos carros mais bonitos aqui da L5. É, é linda essa, né? Ela é 2001, essa. E... E assim, nós estávamos em... Nós íamos passar o Réveillon na Tabatinga, em Caraguatatu. E ela foi antes, com o Claudio e tal, tudo. E aí eu fui depois e quando eu estava na Tamoios, na estrada, eu vi uma carreta com uma... Com uma Mercedes branca, com a placa Hebe, né? Ah, fantástico. Aí eu cheguei, Caraguatatu animado, falei, Claudio, acabei de ver um carro na estrada que você comprou. E era surpresa para ela, eu estraguei a surpresa. Não, isso é complicado. Às vezes acontece, né? Sem querer. Eu não sabia, ele não me avisou. Sim. Aí eu estraguei a surpresa. Pô, incrível, né? Realmente, essa história é legal porque ilustra muito. Até a pessoa que a Hebe era, enfim, né? A carreira toda e tal. É. E das outras, tem história bacana também para... Bom, essa aqui, a V12 Biturbe, todo mundo se apaixona desse carro. Ah, esse carro. Ele tem um... Simplesmente. Quando você liga ele, dá aquela acelerada. Sim. É um barulho que impressiona, né? É, esse é sensacional. É, é. Até vou te pedir uma explicação, você que é melhor entendedor, que eu não sou muito entendedor de carro. Essa é a V12 Biturbe e aquela preta também. Por que que essa tem essa potência assim e aquela não? Esse barulhão assim do... Ah, eu imagino também que seja a questão do ano, né? Diferenças de ano, enfim. É, é. Os AMGs mais antigos, eles têm até uma aparência um pouco mais agressiva, mas eles não são carros que, digamos, tem um som esportivo. Tá. É meio que assim, o carro para o consumidor Mercedes padrão é mais discreto, mas anda muito. Esse aqui já não, você chega e todo mundo já... É, já dá aquela... É, é. É alguma coisa aí que realmente chama atenção. Então, você até falou, deve ser... Era peculiar, né? Ela parada, não sei mais, dava aquela acelerada assim... Sim. Muito legal, muito legal. E você andando com ela, já chegou a ver a Hebe dando umas aceleradas boas aí para... Pô, que beleza. Sim, ela gostava. Ela gostava de dirigir, sabe? E ela falava assim, eu dirijo muito bem e dirigia mesmo, né? Depois, nos últimos anos, assim, que o Cláudio estava muito próximo, né? Em tudo que ela fazia, o Cláudio estava junto, aí, claro, ele dirigia. Mas assim, no dia a dia, ela ia para o cabeleireiro dirigindo, às vezes ia em algumas lojas ali nos jardins, aí ela saía sozinha. Ela gostava de dirigir. Bom, Marcelo, e para encerrar, gostaria que você falasse um pouco aí sobre o seu programa, né? E que o próprio nome já traz uma homenagem aí para a Hebe, para a sua mãe. Sim, sim. É o café com selinho, né? Eu fiz um selinho com a carinha dela e tal. E o programa está indo muito bem. Nós estamos muito felizes. Entramos agora para a grade do SBT Interior, aos sábados 19 e 20, na região de São José do Rio Preto, Arassatuba, Prudente. E pela ComBrasil, né? Muita gente pergunta, aqui em São Paulo, onde eu vejo? Canal 9 da NET e 8 da Vivo. Segundas-feiras, às 23 horas, né? Segunda-feira é dia de Hebe, né? Sem dúvida. É manter a tradição do sofá, né? Sem dúvida nenhuma. E o que eu queria também dizer, Renato, antes de terminar, o porquê de vender os carros, né? Muita gente fala, ah, assim, porque eu acho assim, o carro é uma coisa para quem tem paixão, né? Você sabe bem disso. Eu não sou muito, assim, ligado a carro e ficar cuidando. Eu acho que o carro tem que ter o amor, você tem que se dedicar, você tem que cuidar, né? Sempre trocando aquelas pecinhas, fazendo, limpando aqui. Então, a gente quer que fique com pessoas que tenham amor pelos carros. Por isso que eu e Helena chegamos à conclusão de vendê-los. Marcelo, obrigado pela entrevista, pelo depoimento. Realmente, histórias fantásticas. E a gente, já que não conheceu a Hebe pessoalmente, mas percebe que ela era uma pessoa com uma luz muito grande, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é isso que fica. E, logicamente, né? Claro que eu vou fechar aqui com a V12 e está na nossa pauta esse carro ainda, hein? Um abraço, pessoal. Até mais.